Vamos nessa galera! Iiiiih, mano! Esses bichos são inteligentes! Olha, olha, olha a tropa! Achamos o roideiro de tiro! Olha o safado, tá tudo dormindo! Iiiiih, acordaram, ó! Entrala lá! Iiiiih! Espera aí, velha, coroca! Eita! Olha o tapão que o outro ia me dar! Olha o bicho puto, ó! Aaaaaaah! Vamos daqui! Chama a polícia! Aaaaaaah! Vai, toma no bicho, toma no bicho, toma no bicho, seus gordos! Ih, perdeu o braço, ó! É demente, é demente, é demente! Pega! Olha os uns cracudos aí, ó! Ih, olha lá, olha lá, ó! Eita! Segura, segura aqui, segura aqui! Uh! Ih, eu vou matar o chapinha! O cara tava errado! Vem, 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 vem! Hahaha! Errou! Sobe, 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 ô burro! Sobe, burro! Ih, olha lá, como é que ele sobe! Eita, essa aqui é pesada, hein! Nossa, que isso, mano! Não sobra nada! Chega mais, rapaziada! Minha nossa senhora, rapaz! Eita! Puto doido! Oxi, quem tô colocando atrás de mim! Não tô lembrado, não! Você quer se matar! Aí, mano, é, você liga na minha M4, M16! Sei lá que porra é essa! Acho que é M4, hein! Olha isso! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que M16, essa bosta! Na moral! Você sabe que vai morrer! Oxi, que, 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 que! Olha, peraí, peraí, peraí! Nossa senhora, peraí! Não vai dar! É, peraí, peraí! Segura! Meu, nossa! Segura mais uma! Uhul! Uhul! Pô, mano, eu peguei essa arma bosta aqui, cara! Peraí! Ih, mano, ficou pendurado! O outro ficou aqui bugado! Meu Deus do céu! Nossa, velho! Os bichos aqui, até aqui dentro, mano! Ó, caiu o tanso aí, ó! Uhul! Opa, peraí! Vem aqui, grandão! Vem aqui, grandão! Vem aqui, grandão! Uhul, grandão brabo! É o que eu digo! Não usem drogas, rapaziada! Sou viciado já tem uns 10 anos, entendeu? Olha aí, ó! Eita! Vem, 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 vem! Tá na boca! Tá na boca! Olha lá, do lado, do lado, do lado, do lado, ó! Eita! Outro caputou, hein! Ih, vai explodir, explodir, explodir! Vaza! Nossa senhora! Por que tanta violência? Segura! Eita, minha nossa! Esse cara mais engraçado! Eita porra! Esse voo, hein! Esse voo, esse voo, esse voo! Ó os caracudos atrás de mim! Eita, minha nossa! Me pegou, me pegou, me pegou! Alguém me ajuda aí, porra! Não dá nem saber quem é quem, cara! Tá cego, porra! Ó, chegou a rapaziada, chegou a rapaziada aí, ó! Vem, vem! Pode vim, pode vim! Sobe, 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 sobe! Carro! Olha lá, tem mais, mano! Ó, até o véio tá aí, cara! Que maldade! Ih, rapaz, tá morrendo, tá morrendo! Vai, 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 vai! Yeah! Corra! Ih, ó lá, ó lá, ó lá! Eita! Ih, mano, aí, mano, aí, mano! Morre! Headshot! Eita! Eita! Tu picou e caiu! Toma na bunda! Pega! Eita! Eita! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! motor! Uhu! Segura, rapazinha! Segura, segura! Segura, rapazinha! Vem, 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 vem! Ih, puta! Aí, me protege, me protege, me protege! Uhu, essa arma é de mais! Mano, não dá de ver nada, não dá de ver nada Yeah Nossa, olha lá, caindo mais, caindo mais E o catiguento, fedido Toma aí, jacuda feia Não tô falando Que eu tô passando mal Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Eita Ah, mano, de novo Filha da puta, quem me ajuda aí Oh, 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 oh Oh, a Donnie Dock tá vindo essa gente toda, pô Uh, nossa Aí, jacuda, pega É Ah, tá vindo daqui, é, pera aí então, pera aí Esse é meu, esse é meu, esse é meu, hein Perdeu o braço Não vi Ainda não Aê Tinha um corpo ali, mano Não sei onde foi parar Mano, que isso, que isso, que isso Vem Mano, mano, mano Nossa, que isso, muito foda Mil grau Desfriar, bicha Desfriar, bicha Sai, 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 sai Uh Aqui, ó, aqui, ó Viu essa puta, mano Quebrou zumbi o bicho, ó Mano, tô fudido, tô fudido, tô fudido Ih, mano, aí, mano, aí, mano Eu preciso de ajuda Vamos nessa, galera, ó Mais uma Modo Horda, galera Esse aqui vai ser doido Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Mano Vai morrer Segura essa granadinha pra ficar esperto, ó Mais uma, mais Ih, já acabou a granada Aí, vai subir por aqui, é Então, véi Ih, mano, aí, mano Fudeu muito, fudeu muito O bicho sabe muito fácil Vem, 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 vem Muita baguncinha Ó lá, ó lá, de novo, mano Meu Deus Fecha aqui, fecha aqui Não posso subir, não posso subir Vagabundo É, tá vindo de trás também Aí não vale, hein Pô, devação Ih, moleque Tá vindo aqui também Pera, pera, pera Ó, aqui, ó, aqui, ó Olha isso, mano Meu Deus Nossa, tá vindo de trás também Olha isso, ó Ah, tá vindo aqui, safado Caiu o burro Tá sem braço, tá me batendo ainda, mano Ê, 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 ê Me ajuda aqui, porra Porra Vamos lá, mais uma vez, hein Nossa senhora, mano Toca o monotó Olha aqui Pingardão Vai pra lá Minha nossa Vem, 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 vem Aqui vocês não sobem Pera, 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 pera Nossa, perde o braço Ah, mano Oh, eu dei 10 tiros no filho da puta Ele não morreu Foi roubado Aí, pega Que isso, que isso, que isso Ah, mano Pera aí Eu tenho que fechar essa porta aqui Craco da burra Pega aí Toma na... Vai pra lá Isso sim que é arma, mano Nossa Então, galera, ficando nessa aí Trouxe aqui mais uma vez O World War Z Jogando a porra, hein Jogão foda, galera Então é isso aí Até a próxima É nóis, valeu Fui Fui Tchau, tchau